Se você está precisando de uma conta top no PC, upagens e tudo mais, Telmods, parceria monstra aqui no canal. O WhatsApp dele na descrição. Gurizada Pelona queria mandar um grande abraço para o nosso querido aí Guilherme Caldeira. É, esse gurizão da foto aí jogando GTA na frente do seu APC. Topzera, grande abraço Caldeira para o nosso querido Guilherme Caldeira que joga no PS4. O nick dele é Drink Blindado, tá bom? O pai dele quis fazer essa surpresa, mandou essa foto aí. E eu vou colocar aqui no canal aquele abraço para o nosso querido Guilherme Caldeira que mora em Bagé, terra do sargento. Grande abraço aí para o paizão Caldeira e para o Guilherme. Tamo junto. E aí gurizada Pelona? E aí, não faz ação? Não, 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 não. E aí gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal Dica do Sargento. Hoje pessoal, mais um vídeo de dica para vocês aqui comigo, o meu inseparável amigo do meu online. Dá um salve aí meu querido. Salve gurizada, e aí? Tamo junto, vamos que vamos. Opa, aí sim. Seguinte gurizada, estou na conta Chucrute. É, Chucrute para quem não lembra aí. Para quem não esqueceu, o nosso querido Chucrute jogava com nós. Olha esse traje mano. Qual é que doideira, mano? Olha o traje que o Telmods colocou na conta, velho. Curizada, para quem não sabe, essa conta é de sorteio. É sorteio para inscritos, não é para membro, tá? Todo mundo pode participar. Mas para participar de sorteios da conta do Tel, você precisa do que, meu querido Nubi? Discord. Você precisa de Discord, mano. Tá, os sorteios da conta do Tel, aí, os sorteios das contas do PC são feitas pelo Discord. Cara, trajes tops, tá? Vocês já conheceram a versão masculina, o... Como é que é a... É, o personagem masculino da conta, tá? Que eu joguei no último vídeo que tem no canal, jogando no PC. E esse é o feminino que, vou te falar, mano. Achei mais legal o personagem feminino dessa conta, mano. Muito top, aí, os trajes, aí, tudo mais. Topzera, mano. Conta show. Conta demais, aí, para quem quiser... Quem achar que... É, esse traje é muito apelão, mano. Esse traje aqui não dá para usar, não, velho. É traje... É traje de frango, velho. Olha o traje que o Tel botou na conta, mano. Eu não me... Cara, eu não jogo assim, mano. Desculpa aí. Não gostei. Deslike nesse traje. Mas, quem ganhar esse traje, aí, vai ter... Quem ganhar essa conta, vai ter esse traje doideiro, aí. Tá bom, maninhos? Ok? Cruzada, quem quiser uma conta dessa, bem baratinho. Link na descrição. Teo Mods, parceria monstra aqui do canal. Acho que há quase um ano, ó. Um ano já com a gente, aí. E só alegria. Cruzada, é o seguinte. Bom, a dica é o seguinte. Parece que voltou, aí, aquele glitch do RC Bandito que a gente fazia, né? No Bionline. E aí, o cara... Deu Hot Flicks, né, mano? Então, antigamente, aí, antes da DLC, você se transformava em Bandito. Se você explodisse ele, ia ficar no local que explodiu. Se você se transformasse em Bandito, dava aquele TP, né? Andava até onde você queria. Aí você segurava a seta pra baixo, apertava, né? Y, se fosse aí no Xbox, e Triângulo, se fosse no PS4. E você também dava um glitch aí, que você nascia no mesmo local. Isso foi retirado. Isso foi retirado aí da... É... Foi retirado... Tá dando eco aí, mano. Foi retirado. Isso, a parada aí foi retirada, né, Noob? Foi retirado aí do... Noob, tá aqui? Sim. Foi retirado aí, tá? Então, deu Hot Flicks. Só que agora descobrimos uma nova forma, mano, tá? Descobrimos não, né? Meu querido Flusão, amigo, membro do canal. Falou, sargento, tem um jeito de fazer, mano. Se você entrar em um lobby de qualquer serviço, você consegue nascer no mesmo local. Vamos testar? Vamos testar? Seguinte, vamos dizer que eu tô tretando com o Noob aqui, né? E daqui a pouco vem aquele cara de jato pra encher meu saco, mano. O que é que eu vou fazer, mano? Sempre tem. Sempre tem um, tá? Vamos lá. Então, eu quero pegar o jato, né? Você sabe que você não consegue se transformar em Bandito ou um RC se tiver passivo, tá? Não consegue. Mas, seguinte, eu quero ir lá pegar meu jato. Eu tô aqui no Catavento, aquela doideira, X1, eu, Noob Online, bababá, bababá, Ah, vem aquele cara de jato encher o saco. O que é que eu faço, mano? Eu vou aqui em veículos, vou solicitar meu jato, tá? O jato vai nascer lá, lá perto das estradas lá. O que é que eu faço? Solicitei o jato, mano. Aí eu venho aqui e me transformo... Vou em inventário. Eu vou testar com o tanque que eu nunca testo. Eu vou com o tanque, cara. Eu vou testar com o tanque. Me transformo em tanque aqui, tá ok? Que nem fala o Bolsonaro, tá ok? Me transformei em tanque e agora eu vou correr com o meu tanque. Cara, não sei por que eu me transformei em tanque. O tanque é muito lento, velho. Olha que porcaria, velho. Curisada, seguindo... É, mano. Porra. Olha aí, mano. Olha que doideira. O bizou é RC bandido. Curisada, tá lá meu jato. Lembrando, cara, que se você chamar o jato, Noob, e se transformar em RC... Quer dizer, você não precisa esperar o jato nascer. Assim, se você chamar o jato no menu e morrer, o seu jato não nasce. Agora, se você chamar o jato, se transformar em RC rapidão, o seu jato nasce, tá ligado? Então, você pode fazer isso rapidão. Curisada, seguinte aí... É, só recapitulando aqui, ó. Eu vou chegar até o local ali onde tá meu jato, tá? Com o RC aqui na doideira. Lembrando que eu tô com o tanque, mas funciona também com o bandito, né, mano? Funciona com o bandito e o bandito é bem mais rápido, né? Esse RC aqui... É recomendável com o RC bandito. É, mano. Eu não sei o que eu fui fazer. É porque eu nunca testo com o tanque. Eu sempre testo com o bandito, velho. Mas vamos lá, cara. Seguinte, tô chegando aqui já no meu jato. Tá? Lembrando que você pode fazer isso rápido. Pede o jato e se transforma, entendeu? Na sequência. Não precisa esperar o jato nascer, não. Tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui, cara. Cheguei no meu jato aqui, tá? E o cara tá lá rajando. Nem sabe que eu tô aqui, ó. O cara sabe. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar Start. Vou em GTA Online. Vou em Serviço. Jogar Serviço. Cara, qualquer coisa aqui. Eu vou criado pela Rockstar Missões, tá? Pode ser Serviço Titânico. Qualquer uma que tenha lobby. Qualquer serviço, tá? O que vai acontecer? Vai carregar o lobby. Eu já vou ficar apertando B pra sair a bolinha aí, ó. Tá? Depende do console que você tiver. Ó, saí, confirma. E olha o que vai acontecer, meu querido. Eu nasci aqui no meu jato. Aí, ó. O que eu vou fazer? Rapidão. Já passivo. Passivo pro cara não perceber. E já pego o jato aqui e vou derrubar o cara, mano. Pelas costas, entendeu, meu querido noob? Lembrando, olha os jatos das contas do Teo Mods. É, tem o vidro fumê, noob. Você já viu isso, mano? O vidro fumê, bebê. Olha o vidro. Olha o vidro. O vidro topzera modded, mano. Com roda modded. Lembrando que tem carros modded. Dois personagens completos. Tá bom? Noob, seguinte, velho. Vamos lá. Vamos testar com RC. Você pode se transformar em RC, meu querido. Posso sim. Posso sim. Seguinte, manos. Vou te explicar, noob, o que você vai fazer, mano. Já vem, já vem, mano. Seguinte, se o noob vai se transformar em RC, se ele chegar até mim aqui, ó, e explodir o RC, ele vai voltar pra lá, onde ele fez o RC, lá em cima do catavento, tá? Tá ok? Funcionou aí? Tá. Se o noob fazer o glitch que tinha antigamente, de segurar pra baixo na seta e apertar Y ou triângulo pra sair, ele vai voltar pro mesmo lugar que iniciou, né, noob? Ok? Isso mesmo. Agora, você vai fazer o seguinte, noob. Quando você chegar onde você quiser, chega aqui em mim. Quando você chegar aqui, velho, cadê o noob? Tá longe? Tá chegando? Chegando. Tá com RC bandito, né, mano? RC bandito. Bom, quando o noob... Qualquer serviço que tenha lobby. Aí, quando aparecer, você já sai. Já fica apertando aí pra sair, pra sair do lobby. Vai lá, Nuno. Claro, ficou um pouco mais lento de fazer, né, mano? Funciona. Antigamente, o cara só fazia rapidão aí. Tá bom? Ó, já deu um glitch que ele apareceu aqui. Já deu uma doideira, ele apareceu no mapa. Quando apertar pra sair, já sai, mano. Já sai. Tô saindo. Tá saindo. Ok. Cadê você? Olha aqui. Errei! Nasceu aqui do meu lado. Beleza. Eu nem nasci, Saga. Você já me matou? É. Assim, ó. Pra pegar kill... Até foi bom falar, mano. Pra pegar kill, noob, aquela kill nas costas, não vale. Por quê? Porque você vai pintar no mapa antes de você nascer. Então, pra quem já tá no mapa, mata. Entendeu? Se o cara tiver reflexo de gato aí... Não, mas... Não. Mas você pintou no mapa e demorou ainda. Apontei. O outro RC, mano, você matava antes de aparecer no mapa. Agora esse aqui não. Então, se aparece, pra você, você não nasceu ainda, mas o cara já pode te matar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas pra pegar seu jato, pra dar... Pra se movimentar, se você que já não tem mais oculto, pra sair de uma situação ruim, tá ligado? Você pegar o jato, bababá, pra essas paradas aí, cara. Vale muito a pena, hein, noob? Vale muito a pena. Tá ok? Vou tentar de novo aqui, só pra você ver esse timezinho aí, ó. Tô chegando aqui. Vamos lá. Tá de tanque, né? Vamos ver o time. Vamos ver. Quando você nascer, você se mata. Não deixa eu te matar, não, mano. Beleza, vou tentar. Esse tanque todo psicodélico aí, mano. Com roda da Fórmula 1. Que porra é essa? Que grit é esse, mano? Foi o Telco que fez essa porra aí, velho? Ah, esse tem que ver o mesmo. Caralho, que porra é essa, mano? Entrando no serviço. Entrando no serviço. Ok. Deu a piscadinha. Aquele piscadinha. Ó. Qualquer lobby, tá? Qualquer lobby. Qualquer serviço que tenha lobby. Sai, sai, sai. Ó. Tá me matar, hein. Vou tentar me matar. Ih, mano, eu errei. Eu errei, eu errei. Desculpa aí, eu errei. Eu errei, fui noob. Tem um timezinho bem pequeno. Tem um time pequeno, mano. Mas assim, ó. Você pode matar o cara antes dele te matar. Mas é isso aí, cara. Mas o... Bom. Voltou aí o... O importante é que o glitch do bandido aí, do TPzinho, nas costas, tá de volta. Cara, eu nem sei se é glitch, sabe por quê, mano? Porque você não faz nada de diferente. Você só entra no lobby e sai, mano. Eu acho que glitch, cara. Glitch é uma parada que você faz meio na doideira. Bota uma coisa dentro da outra. Entendeu? Eu acho que isso nem é glitch, cara. Eu acho que isso é dica mesmo, mano. Tá ligado, mano? Eu acho que é dica. Porque sim, você não faz nada fora do... Fora do rol do jogo, entendeu? Fora do que o jogo te dá. Você vai simplesmente entrar no serviço e sair, mano. Entendeu? Tá dentro do prognóstico do jogo. Você não fez nada diferente, não, mano. Entendeu? Mas tá aí pra vocês, você vai nascer onde você quiser. Você pode pegar aquele jato maroto. Você pode sair daquele local, ir pra baixo, né? Se esconder, fazer alguma coisa no momento que você precisa, tá? Tá aí a dica tryhard pra vocês. Obrigado, noob, pela presença. Tamo junto, é isso aí. Valeu. Valeu. Ok. Lembrando que irei jogar nessa conta aqui até o sorteio, tá? Então, vocês que querem essa conta topzera aqui, é só você ter Discord e acompanhar nossas lives. É, e você que não tem sorte, acha que não vai ganhar mesmo e quer uma conta top, mano? Fala com o Theo, tá? É, o WhatsApp dele na descrição, que você consegue uma conta dessa aqui por um preço bem legal, tá? Um preço bem justo aí. Lembrando que o Theo falou que não tem essa frescura de dólar não, tá bom? Ok, suba do dólar. Não vai, vai, não tem essa porra não. É só chegar lá no Theo e dizer que veio pelo Dica do Sargento, que ele vai dar um desconto, vai dar um traje a mais, vai fazer uma bagaça doida pra vocês aí. Valeu. Cara, eu achei que eu tava com a Sniper, eu tava com a todos. Valeu, cruzada pelona. Grande abraço a todos. Claro, né? Não esqueça de deixar o like, né, velho? Deixa o like aí, velho. Quebra o nosso lugar. Like, like, mano. Não custa nada. Dica top aí, tá bom, maninho? Tá, ok? Questão do glitch da imortalidade, mano. Pô, não façam, cara. Não façam, cara. Dê dislike nos canais que ensinaram aquela bagaça, tá bom? Pro cara perceber que tá ensinando porcaria, mano. Tá acabando com as sessões, mano. Tá acabando com o GTA, mano. Eu tenho tentado gravar a sessão aí. Os caras geral... Cara, parece a fila do... 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 Do Covid, sabe? Daquela... Auxílio Covid, mano. Ali na arena pros caras fazerem aquele glitch, mano. Cara, entra na sessão. É uma fila, Nube. Parece... Parece a fila do auxílio, mano. Do auxílio do Covid, mano. Você é doido? Parece a fila do NSS, caralho. Valeu, gurizada. Grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas Sargentas. Tamo sempre junto. Valeu, falou e... Fui! Deixa o like! Que... E aí e aí e aí e aí e aí! Obrigado.